Viva amigas crocheteiras do Brasil, aqui está, consegui fazer, é o segundo, é a segunda tentativa, mas está feito, ou seja, misturar os pontos de crochê num nó de macramé. Está interessante, não posso dizer que não esteja interessante. Claro que ficou um bocadinho maior do que eu estava à espera, e surgiram dificuldades que eu não esperei. Reparem, estes dois entram aqui dentro do nó direito, depois dentro do outro nó direito, aqui abre e faz os pontos baixíssimos para este lado. Aqui, o problema é que este lado, para ficar igual, tem que pôr a agulha ao contrário da esquerda para a direita, foi muito difícil. E ficou um bocadinho grande demais. Está um bocadinho grande demais, mas está, está um trabalho, está um trabalho, ou seja, está aqui um trabalho experimental, claro, mas está aqui, nós direitos de macramé com efeitos em crochê dentro da própria estrutura do nó. Claro que eu preferia muito mais uma coisinha pequenina, não é? Reparem, eu vou fazer aqui um nó de macramé, um nó direito de macramé. Este é o meio nó, agora se fizermos outro meio nó, temos o famoso nó direito. Eu preferia muito mais que o crochê ficasse aqui uma coisa pequenina dentro de um nó, só. Certo? Enquanto que aqui tem um, dois, três nós direitos, depois faz no quarto, depois aqui mais um, dois, três nós direitos. Portanto, ficou muito grande. Mas, de qualquer maneira, faz um efeito de medalhão. Claro que não é para trabalhar muitos efeitos destes, mas um efeito central de um medalhão diferente. Já tem alguma beleza. Agora vou tentar trabalhar aqui, em pequenino, fazer uma coisa mais pequena. Vamos ver, esta foi só a segunda tentativa. Pode ser que eu consiga descobrir uma maneira de fazer um nó que fique... Que fique bonito. Precisava ter aqui um efeitozinho, ou aqui neste, ou neste, ou apanhando estes dois. Não sei, uma coisinha muito pequenina. Provavelmente, só um meio, um ponto baixíssimo, não é? Só um ponto. Vamos lá ver se é possível. Se for possível, eu descubro. Se não for possível, não é possível. Fica assim maior, não é? Este tem dois, tem três. Este é o começo, depois tem aqui um baixíssimo, dois baixíssimos. Só que fica muito grande. Isto, por exemplo, para fazer um colar de macramé e crochê, fica bem interessante. Pois aí é que está. Isto para a praia. Isto para a praia era capaz de vender como carcaças, não é? Ok, vamos lá ver se eu consigo fazer melhor. Vamos ver, vamos ver.